5, 4, 3, 2, 1, vai! Esquerda 6, 50, manter pelo meio sobre alto, e esquerda 5, e direita 6 sobre alto, extra longo, manter por dentro sobre alto, salto, sim, curva esquerda 3, na subida, 90. Pelo meio sobre alto, salto, e direita 4, longa, 120, salto, esquerda 5, longa, abre sobre salto, direita 6, lenta, sobre alto, extra longo, fecha, e curva, esquerda 1, 150, Esquerda 6, e direita flex sobre alto, 200, direita 4, longa, abre, 100, esquerda 4, lenta, longa, e curva escondida, direita, gancho bem fechado, 80, esquerda 6, abre, 70, sobre alto, cautela, curva esquerda 5, sobre alto, e direita 6, longa, abre, 80, sobre alto, direita 5, fecha para 1, longa, abre, Virar esquerda 5, virar esquerda 5, longo, sobre junção dupla, 80, curva esquerda 2, e direita 3, longa, 20, curva direita 1, 80, curva direita 1, 100, curva esquerda 1, 50, direita 5, e esquerda 5, abre sobre alto, 80, direita 5, cortar, e esquerda 6, sobre alto, longo, 50, sobre direita 5, torta, e esquerda 6, e manter pelo meio sobre alto, e cautela, direita 4, fecha, abre sobre alto, fica no meio sobre 180, direita 4, longa, e esquerda 3, extralonga, fecha para 2, após junção, e direita 4, e direita 4, e esquerda 6, abre sobre alto, extralonga, fecha para 4, e direita 6, 50, esquerda 6, 50, esquerda 6, sobre alto, extralongo, fecha, 30, sobre chegada, direita 6, e para, verso 3, 5, direita 5, 8, superada, reiterada 5, 6, 2,ya Gostцен